Fala galera, tudo bom? Continuando aqui mais um desenho da louca família The Lodge House. Hoje vou ensinar vocês a fazer a Lucy, tá bom? A Lucy é uma personagem super divertida, super legal com seu jeitão lá todo meio nerd, meio séria, mas é uma personagem muito querida por muita gente. Então vamos lá aprender a desenhar a Lucy, tá bom? Pra começar a gente faz um círculo aqui pra cabeça, só pra gente ter uma ideia mais ou menos de onde partiu o desenho, tá bom? Então, um risquinho aqui embaixo do tamanho desse círculo, puxamos uma linha reta aqui, só pra gente ter uma noção assim de centro, tá? Pescocinho aqui com dois risquinhos, a gola já aqui e podemos ir fazendo aqui essa espécie de vestido, né? De roupa meio gótica que ela usa. As perninhas assim, começa um pouquinho mais fina em cima e um pouco mais larga aqui embaixo, tá? Primeiro pezinho, do mesmo jeito o segundo pezinho. Aqui é um pouco mais pontudo assim, no ombro. E ela vai estar assim, paradinha com os bracinhos para trás. E é cheio de listrinhas, né? Na roupa dela. Meio emo, meio gótico. Mesma coisa nas pernas. Meio torta aqui as linhas na outra perna, tá? Não é exatamente igualzinho. Vamos pra cabeça. Bom, aqui a gente consegue ver o que? O nariz dela. A boca, não muito feliz. E depois seu longo cabelo, né? Cobrindo todo o rosto. Então, temos assim umas voltinhas aqui, ó. Uma pra cá menorzinha, outra pra cá um pouco maior. E mais uma aqui, saindo um pouco aqui do círculo. Depois o cabelo desce, assim, com uma linha reta. E mais algumas pontinhas aqui, na direção mais ou menos ali do ombro. Mesma coisa aqui do outro lado. Uma voltinha, duas, três desse lado aqui. Aqui, ó. Vamos acompanhando o formato redondo ali da cabeça, mas um pouco maior, acima desse círculo que a gente desenhou. Aqui, a gente tem as orelhas, né? A primeira orelha, saindo assim fora do cabelo. E a segunda orelha, aqui também assim, saindo dos cabelos. E aquela curvinha na parte de dentro. Bom, aqui tem um detalhezinho também listrado. E temos mais o cabelo passando lá na parte de trás, né? Olha só. Mais umas voltinhas assim, lá por trás. E tá aí. Desenhamos. Agora a gente pode contornar. Então, vamos lá. Olha só como foi fácil e rápido desenhar a Lucy, tá? Gente, fácil e rápido também é curtir. Não esqueça de curtir. É só clicar no joinha e pronto. Já curtiu, tá bom? Enquanto eu vou contornando aqui, queria agradecer muita gente que tá sempre assistindo e mandar um grande abraço aí pra Joyce, pra Harley King que tá sempre assistindo. Muito obrigado, Harley King. Você chegou recentemente aí no canal, mas tá assistindo todos os vídeos. Não perde um. Assim como a Giovanna, o Enzo também, o Gu Games, a Malu, que também tá sempre acompanhando com o Pedro, o Lucas Eduardo e o Cauã Barros. Então, muito obrigado a todos vocês e muitos outros, gente. São quase... Nossa, já perdi as contas. 20 mil pessoas que estão sempre aqui assistindo. Então, muito obrigado. Muita gente não vê todos os vídeos, né? Tem muita gente que é fã só de folclore. Outros são fãs da Marvel, da DC. Mas temos aqueles que estão sempre acompanhando aí no dia a dia, bem na hora da estreia. Então, muito obrigado a todos vocês que estão sempre aqui comentando sobre assuntos, entre aspas, nerds, né? Da cultura pop, que eu amo e que eu adoro também estar compartilhando e comentando aí com vocês. Quem é melhor, se é Marvel ou se é DC? Sai cada discussão super incrível aqui, tá bom? Então, logo, logo, também, atendendo aí a muitos pedidos, vou tentar fazer o Capitão Man, tá bom? O Capitão Man aí pintando logo, logo. E como eu falei ontem, a gente vai continuar essa semana toda e semana que vem com vídeos relacionados ao dia das crianças, tá? Então, sempre personagens infantis, personagens crianças, né? Ao longo dessa semana e semana que vem. A gente vai apagando aqui, então. Segura bem com uma mão e de leve vai apagando com a borracha, tá? Eu sempre falo isso, mas é sempre bom lembrar. Apaga devagarzinho, gente. Com calma, sem pressa, para não amassar o desenho, tá bom? E outra coisa que eu sempre falo é para você curtir, gente. Curte! Não custa nada, é só clicar no joinha e pronto. Ajuda muito o canal mesmo aqui a ficar mais conhecido e mais novas pessoas virem conhecer aqui o canal. Separei dois tons de cinza, vou escolher este, tá? Para pintar. Eu vou dar uma base cinza primeiro aqui na pele dela, porque ela é bem... meio gótica mesmo, né? Ela não tem cara que goste muito de sol. Então, dei uma base aqui de cinza e depois eu venho pintando com o lápis almão por cima, tá? Dessa vez eu vou pintar com o super soft, super soft, porque ele é melhor para mesclar as cores, tá? Porque ele é soft, né? Porque ele é super, porque ele é mais fofinho, mais molinho, então é mais fácil de misturar o lápis de cor com esse lápis, tá bom? Mas, é claro, dá para usar qualquer lápis aí na sua casa. Uns retoques assim de cinza, todo lugar que for branco. Normalmente a gente usa o cinza, né? para dar um sombreado. E sobrou aqui agora praticamente só o preto e o azul. Ó, vou começar pintando aqui o sapatinho dela de preto. Aqui o segundo agora. Lembrando que você pode usar qualquer tipo de material, tá gente? Não é necessário usar canetinha ou os mesmos lápis de cor que eu. Pode usar qualquer coisa que vocês tenham aí na sua casa, qualquer coisa que você queira usar para colorir. Essa roupinha dela aqui também é preta. É tudo preto e branco, né? O cabelo também é preto. Eu já vou pintar essa parte de baixo aqui, porque aqui é totalmente preto, tá? Afinal é mais escuro, né? A outra parte do cabelo, ali à frente, a parte de cima, tem uma mescla entre o azul e o preto. Por isso que eu vou deixar por último para a gente fazer ali com calma. Aí. Bom. Agora eu vou fazer as luzes, né? A claridade batendo aqui no cabelo. Normalmente, quando o cabelo é muito preto, tem esses risquinhos azuis assim. Acontece isso lá no desenho da Mulher Maravilha, na Coraline, em vários outros personagens que tem o cabelo muito, muito escuro mesmo, tá? Então, ó. A gente faz essas marquinhas assim de azul. Ao longo de todo o cabelo dela aqui. Assim. E depois a gente vem com o próprio preto, com o mesmo preto, pintando o resto, tá? Dá para fazer um contorno com a própria caneta de desenho aqui, mas eu não vou fazer não. Eu vou direto com a canetinha mesmo, tá? Daí você pode escolher aí se você quer contornar ou se você quer vir direto pintando. Eu acho que dá para fazer direto sim, pintando. Não tem muita dificuldade, nem muito segredo não. Para pintar, aconselho ir fazendo um risquinho do lado do outro, tá? Mas cada um aí tem a sua técnica, o seu estilo próprio para pintar aí os seus desenhos, tá? Mas como eu estou aqui ensinando, tentando dar dicas novas, eu vou fazendo assim, é um risquinho do lado do outro, tá? Assim, normalmente, não fica tão marcado o desenho. Gente, a gente já vai chegando perto do fim. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aqui do desenho. A gente está de volta amanhã com um novo personagem pintando por aqui. e amanhã não percam o Menino Maluquinho de Ziraldo pintando por aqui. Não percam. Às 6 e 15 da tarde. Espero vocês. Tchau, tchau.